O Brasil é dos brasileiros ou o brasileiro é do Brasil? O país é nosso? É a nossa casa? Ou nós somos propriedades do Estado? Como existem pessoas más no mundo, que são capazes de vender até alma para o diabo e aproveitam da morte de pessoas que, infelizmente, perderam suas vidas pelo Covid para semear o pânico e impor suas regras medíocres, covardes, opressoras. Eu esperei até o final do dia de hoje, quarta-feira, para poder ver se alguém se manifesta, alguém fala alguma coisa, sei lá, a respeito dessa imposição da Prefeitura de Araguaína em proibir as pessoas de trabalhar, de frequentarem o comércio, de circularem de forma normal por conta da vacina. Mas antes eu quero só colocar aqui o ConectaSus meu, vou colocar, são dados meus, tá? Eu estou vacinado, vacinei a primeira dose de acordo com o que foi determinado para a minha idade e a segunda dose está marcada agora para outubro. E eu digo ainda, se tiver a Barraria VAC, eu tomo, se tiver o Xambari VAC, eu tomo, Piqui VAC, Araguaia VAC, eu tomo. Não tem problema. Eu não tenho essas restrições mesmo porque eu tenho certeza que as mentes mais brilhantes do mundo estão debruçadas para tentar encontrar uma solução que minimize o nosso sofrimento, o sofrimento do povo, né? Minimizem as mortes por conta do Covid. Eu perdi pessoas próximas a mim que me doeu muito ver amigos meus entrando, caminhando no hospital e saírem num saco preto. parentes, pessoas próximas, é lamentável. Então eu acredito que todo tratamento é bem-vindo. Lá em casa mesmo, eu afirmo, nós usamos a linha da profilaxia, o tratamento preventivo. Deu certo, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso. Mas quem não acredita também eu respeito, não vou brigar com ninguém porque não quis tomar isso ou aquilo, não compete a mim. Mesmo porque não existe profissional especialista de doença nova. É uma doença nova, é um problema novo no mundo. Então não há especialista sobre esse assunto. Tanto é que o que eu percebo é que a própria vacina tem a primeira dose, tem a segunda dose, pode vir uma terceira, pode ser algo que você tenha que tomar todo ano com uma vacina da gripe, isso pode acontecer. Mas aí vamos aos fatos. Quer dizer que se eu tomar a primeira vacina, a primeira dose, eu já posso trabalhar na quinta-feira, posso circular tranquilamente. Mas se não tomar não, então a primeira dose é absoluta? Ela protege tranquilamente a pessoa? Por que uma imposição tão pesada de restrição de direito? Parece um comunismo. Eu pergunto pra você, a Araguaína, o Brasil, é seu? Ou você pertence ao poder público? O poder público trabalha pra nós? Nós pagamos impostos para manter o poder público? Ou nós somos empregados, serviçais do poder público? Existe uma diferença entre ser cidadão e ser súdito. Já falei sobre isso. Cidadão é aquele que exerce a cidadania, elege o representante para atender aquilo que manda na lei e os anseios do povo. Já súdito é aquele que se ajoelha diante de um trono. E normalmente nesse trono, aqui no Brasil, estão os políticos eleitos por nós. Bom, eu já sofri perseguição na campanha eleitoral. Tá tranquilo, minha vida não está pior por conta de não exercer uma função legislativa. Mas a minha boca não acabou não, meu amigo. Minha voz não morreu não. E eu não sou covarde não, tá? Enquanto tiver um microfonezinho desse aqui, ó, e um aparelho pra gravar e internet pra rodar, eu tô emitindo minhas opiniões. Porque eu, acima de tudo, sou o cidadão. Eu não preciso de mandato pra ser quem eu sou. E eu sou comerciante, eu sou empresário. Eu nasci dentro do comércio. E pra minha tristeza, eu testemunhei o comércio sendo fechado. Profissões que são essenciais pra aquela família deixaram de ser essenciais para o poder público. Não, essa função não é essencial. Não, essa aqui também não é essencial. Não, a pessoa vem de espetinho. Não, não é essencial não. Se morrer não faz falta. O feirante também não faz falta. Tal comércio não faz falta. Não fizeram isolamento social. Fizeram isolamento comercial. Isolaram um tipo de comércio. Muitas pessoas pagam dívidas até hoje. Muitas pessoas estão sofrendo até hoje por conta do isolamento comercial, que de social não teve nada. Hipocrisia. Pessoas foram pra festas, fizeram todo tipo de evento em suas casas, em chácaras. Até casamento com autoridade teve. Umas autoridades aí de Araguaína, em casamento no mês de julho, na praia. Só não podia levar telefone celular. Porque o Dória lá de São Paulo acabou se dando mal, né? Mandou fechar São Paulo e foi pra Miami. E tem gente em Araguaína que quis repetir a dose, fazer igualzinho, né? O professor comunista de lá. Eu sou contra realmente o regime comunista, sou contra também o regime socialista. Eu sou a favor do regime democrático, do livre comércio. Eu sou a favor daquilo que está garantido no artigo 1º da Constituição, que é a nossa soberania, a nossa cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Leiam, inciso 1º, 2º e 3º e 4º do artigo 1º da Constituição Federal, dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que são todos os dias violentados, né? São escrachados, jogados na sarjeta, são mastigados, moídos como bagaço de cana e jogados fora por quem mais deveria respeitar. Então aqui eu peço às autoridades fiscais, à Câmara de Vereadores, que eu tenho um profundo respeito, sei do papel importante que vocês têm, como é difícil poder falar alguma coisa, mesmo porque os vereadores ficam pensando ah, o Divino falou tanto, não ganhou a eleição, então se eu falar eu posso perder a eleição. Mano velho, só perde a eleição quem vai contra seus princípios e vende a alma pra satanás. Quem defende aquilo que é certo, meu amigo, sempre ganha, independente de ter mandato ou não. Vai por mim. Vai por mim. Ao Ministério Público e aos advogados de Araguaína, não vou falar nem da OAB, não. A OAB é uma entidade importante, citada na Constituição, tem um papel constitucional. Mas eu vou falar dos advogados em si, do Ministério Público. Gente, pelo amor de Deus, será que esse é o caminho impor uma pena tão pesada, restrição de liberdade, porque a pessoa não tomou vacina? A vacina é absoluta? Está comprovado realmente que a vacina resolve? Maravilha. Vamos continuar com essa campanha. Com toda a minha crítica à Prefeitura de Araguaína, mas a Prefeitura fez o trabalho certo na campanha da vacina. Procurou atender aquilo que a sociedade esperava, ofereceu vacina, vários pontos pra vacinar. Fez uma parte boa, sim. Agora, impor restrição de direito por conta de um procedimento que é duvidoso em todo mundo. O mundo ainda tem dúvida sobre isso. Não é uma coisa do Araguaianense, não. O mundo ainda questiona. O mundo ainda está aprendendo sobre tudo isso que estamos vivendo. Mas colocar mais uma vez aquilo que aconteceu no passado é um grande erro. é pisar em cima das pessoas. Eu pergunto mais uma vez. Você é de Araguaína ou Araguaína que é a sua cidade? O regime onde as pessoas pertencem ao poder público é no comunismo. É no socialismo. É no fascismo. É isso mesmo. Na democracia, não. Na democracia, o poder emana do povo e é exercido através dos seus representantes. Conclamo os meus representantes, prefeito de Araguaína, vereadores e a todas as autoridades. Revejam isso nessa quinta-feira. Por favor, tenha um pouco mais de tolerância com as pessoas. Convençam elas que a vacina é o melhor caminho. Eu estou convencido. Eu tomei a vacina. Vou apresentar os dados aqui. Nós temos muitas pessoas vacinadas. Muitas pessoas vacinadas. Esses dados eu peguei pelo Google. Está lá. Está aqui. Vou botar o dado do IBGE também. Aqui os dados do IBGE também. Então, nós estamos próximos da vacinação completa da população. Pensem, reflitam. Não cometam mais esse absurdo como fizeram no passado. Um absurdo que não adiantou nada. Só causou dois sofrimentos para as pessoas que trabalham na nossa cidade. do IBGE. Música